Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Caças da Su Mirage 2005F da Força Aérea e Espacial Francesa, implantados na Estônia como parte da missão de policiamento aéreo aprimorado da OTAN, realizou um voo de treinamento ao lado de dois caças Saab JAS 39 Gripen Tchecos, no Báltico. Dois Mirage franceses e dois Gripen Tchecos realizaram uma missão de interceptação para realizar uma identificação visual durante o voo de treinamento. Nesta missão, são interceptadas aeronaves que não apresentaram um plano de voo válido, mantiveram contato via rádio com organizações civis e identificaram-se por transponder. Os pilotos de caças franceses e tchecos estão aproveitando sua implantação e presença nos países bálticos para treinar juntos. Essa cooperação realizada em terra e no ar atesta a interoperabilidade e a continuidade do relacionamento militar bilateral entre as duas nações. Desde sua chegada em março à base aérea de Amare, os pilotos de caça do destacamento francês realizaram inúmeros voos de treinamento ao lado de vários aliados, como Bélgica, Espanha, Suécia, Finlândia e Reino Unido. Essas missões permitem principalmente que os pilotos mantenham um alto nível de treinamento e aumentem sua interoperabilidade enquanto operam em um ambiente multinacional. O Policiamento Aéreo Aprimorado Conjunto faz parte das missões de Policiamento Aéreo da UTAM nos países bálticos, conhecidas como Policiamento Aéreo do Báltico. Estas missões visam garantir a integridade do espaço aéreo do Báltico em tempo de paz e a França tem sido mobilizada regularmente desde 2004. Quando a UTAM implementou o Policiamento Aéreo Aprimorado em 2014 como parte do seguro para os países bálticos, as forças francesas completaram assim o seu compromisso no Báltico, oferecendo-se para realizar viagens de alerta no âmbito da missão aérea aprimorada, da qual este ano marca o terceiro mandato no solo da Estônia. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E aí 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 E aí